Boa tarde, está a começar mais um Semanar Informativo e já sabe que aqui ficará a par de todas as novidades do voleibol nacional e até além fronteiras. Mas por agora vamos aos destaques. O Campeonato Nacional de Clubes de Valeibol de Praia está a chegar ao fim. Confira já a seguir resumos e resultados da competição. O Beifica fechou com dobradinha de títulos as fases finais concentradas. Veja a festa em Esmoriz e na Maia dos Encarnados. E ainda fica a saber tudo sobre a Silver League e a campanha da seleção feminina na prova. A contar para a quinta jornada da Série B do Campeonato Nacional de Clubes de Valeibol de Praia, o Aves deslocou-se a Guimarães e venceu o Vitória Sport Club por 3-7 a 0. A equipa do Clube Esportivo das Aves soma assim a terceira vitória na Série. O Parque da Cidade Esportiva em Guimarães recebeu no passado sábado o último encontro da Série B do Campeonato Nacional de Valeibol de Praia de Clubes 2022 em Femeninos. O Clube Esportivo das Aves venceu por expressivos 3-0 a equipa da casa, que somou apenas 29 pontos durante toda a partida. No final do dia, o que fica é a experiência para as conquistadoras, que também ficam em terceiro lugar na classificativa, ao passo que as avenças fortificaram-se no primeiro da fase de grupos, sendo que já tinham vencido as rivais do Viena por 3-1. Era isso que a gente estava planejando mesmo, vencer esse jogo com a maior diferença de pontos, para a gente colar mesmo no Viena e, se calhar, ficar na primeira colocação da chave. Esse era o nosso objetivo, vir aqui e vencer com a maior diferença de pontos. Nós somos uma equipa muito jovem, que integramos este projeto não só pela experiência que isto nos pode trazer no futuro, mas também pelo desportivismo, pela diversão. Sabemos que não vinhamos aqui para prémios muito acima daquilo onde estamos agora, mas acho que estamos a fazer um bom jogo, um bom torneio e, acima de tudo, fica a experiência. Eu acho que está sendo incrível essa experiência, acho não, tenho certeza. O Clube Esportivo das Aves está de parabéns, assim como todos os clubes que entraram nessa competição da Federação. Está sendo mesmo muito proveitoso essa nova experiência, que é jogar na areia, a gente está mais acostumado a jogar no pavilhão. Então, de verdade, acho que toda a staff do Clube Esportivo, as atletas e toda a gente que está participando desse evento está de parabéns. A fase final da nova competição está agendada para 25 de junho, no Centro de Alto Rendimento de Voleibol de Praia, em Cortegaça. Para além do jogo entre Aves e Vitória Sport Club, e a contar para a Série A, o Leixões recebeu em Matosinhos o Vila Condense e voltou a perder, desta feita por 3-7 a 1. De sublinhar que foi apenas o primeiro set concedido pelas Vila Condenses na Série. Posto isto, na Série A, o Vila Condense segue líder isolado com as sereias na 2ª posição. E, na Série B, o Clube Esportivo das Aves assumiu a liderança estando com as mesmas vitórias e derrotas com o Viana. No lado masculino, a contar para a 5ª jornada da Série A, o Jumuris derrotou o Samamed por 3-7 a 1, enquanto na Série B, o Vitória Sport Club aplicou o chapa 3 na casa do Sporting de Espinho. Na tabela classificativa da Série A, o Jumuris é líder destacado, com 4 vitórias em 4 jogos, ao passo que, na Série B, o Leixões é líder também só com vitórias. As fases finais concentradas terminaram no passado fim de semana com um escalão de infantis femininos e masculinos. O Benfica sorriu nas duas finais e fez a dobradinha na categoria. No passado domingo, 12 de junho, o Sport Lisboa e o Benfica segurou-se campeão nacional nas categorias de infantismo masculino e feminino. Ambas as equipas encarnadas enfrentaram a ala de Nuno Álvares de Gondomar. Na final 8, o resultado foi de 3 para 1, num jogo cheio de oscilações. Com o Benfica a vencer o primeiro e último sete com uma diferença esmagadora e a manter uma posição mais equilibrada no terceiro e quarto sete. A ala de Nuno Álvares venceu o terceiro sete por 25-18. As equipas da Associação Académica de Espinho, do Clube Desportivo da Póvoa, dos Moris Ginásio Clube, do Sporting Clube de Espinho, do Clube Voleibola Oeiras e do Leixões Sport Clube participaram também nesta fase final e ficaram classificados por esta mesma ordem. Este ano foi uma experiência diferente com uma equipa de infantis. sempre ter ligado aos calões de formação, mini vôleibol nomeadamente, e foi um orgulho dirigir esta equipa. Um orgulho e uma enorme honra que o Benfica me proporcionou e eu tive imensa sorte em poder retribuir da melhor manobra. Foi uma época incrível. Não perdemos um jogo oficial, só em torneios. E foi muito bom jogar este ano. Na final feminina, as águias começaram por perder os dois primeiros setes por 22-25 e 18-25, mas rapidamente recuperaram, disputando de forma reenhecida os três últimos. As restantes equipas femininas ficaram classificadas pela segunda ordem, Castelo da Maia Ginásio Clube, Associação Académica de São Mamed, Rodófona Volleyball Clube, Clube Volleyball e Grupamento Madeira Torres, Leixões Sport Clube e, por fim, Sporting Clube de Arquidão. A disputa masculina aconteceu no pavilhão de Moria Ginásio Clube e a feminina no pavilhão Castelo da Maia Ginásio Clube. Como tem sido habitual, a Federação Portuguesa de Volleyball foi responsável pela organização do evento, juntamente com a Associação de Volleyball do Porto e com a colaboração da Câmara Municipal do Alvar e da Câmara Municipal da Maia. A seleção nacional de séniores femininos venceu no passado o dia 12 por expressivos 3x7x0 o Luxemburgo, naquele que foi um bom teste para o jogo decisivo que irá disputar com a Suécia, ainda hoje, no pavilhão municipal de Santo Tirso. Com este triunfo, o quinto consecutivo na pulada European Silver League 2022, a seleção orientada por Hugo Silva mantém-se como a única equipa ainda invicta e líder isolada na classificação. Uma vitória frente às suecas, hoje garante, desde logo, a presença na final da prova europeia, que será disputada pelos dois primeiros classificados da Pula. A dupla Guilherme Maia e Filipe Leite até começaram bem o europeu do sub-22, vencendo a dupla Maxime da Moldávia por claros 2-0. Contudo, nos eitavos de final, a dupla checa Sepka Semerad mostrou-se mais forte e os portugueses acabaram por se classificar num honroso 9º lugar, sendo recompensados com mais 120 pontos no ranking europeu. A jovem dupla foi acompanhada pelo treinador e olímpico Miguel Maia. A nave desportiva de Espinho recebe de 17 a 19 de junho os campeonatos nacionais de vôleibol para veteranos, divididos em veteranos A, para atletas com 35 anos ou mais, e veteranos B, atletas com 45 anos ou mais. numa organização da Federação Portuguesa de Voleibol, em colaboração com a Associação de Voleibol do Porto e com o apoio da Câmara Municipal de Espinho. Por hoje é tudo, mas voltamos na próxima semana com mais daquilo que é o melhor do vôleibol português. Continuação de uma excelente semana com a sua Volei TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho